Sei o que é deserto e o que é prova, o que é vale, o que é cova, mas também sei o que é o agir de Deus. Sei o que é entrar numa fornalha, enfrentar uma batalha, ser perseguido só por ser fiel. Eu sei que o inimigo fez de tudo pra roubar o meu sorriso e os sonhos que sonhei. Quantas lágrimas pra escrever a minha história, mas eu conquistei vitórias que jamais me esquecerei. Dos momentos de sofrimento e dom, o meu Deus me ajudou e por isso eu aqui cheguei. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel.